Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de educação física, que é o professor o Biracê. Hoje nós daremos continuidade à temática ginástica e dentro das ginásticas que nós estamos estudando, a gente está estudando ginástica de competição, já vimos algo sobre ginástica artística e hoje falaremos um pouco sobre ginástica acrobática. Então, vamos nessa! Na aula anterior, nós vimos que a ginástica são atividades que fazem parte da cultura corporal de movimento. A gente definiu ginástica, você deve lembrar bem, e também vimos que há pelo menos cinco tipos ou cinco divisões da ginástica que a gente pode chamar de ginástica de competição, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal, ginástica de demonstração, ginástica fisioterapêutica. Dentro da ginástica de competição, a gente viu que ela também subdivide, que é a ginástica artística, ginástica acrobática, ginástica de trampolim, ginástica rítmica e ginástica aeróbica. Você está lembrado? A gente também destacou, dentro da ginástica artística, algumas pessoas que se destacaram ao longo da história da ginástica artística. Daniel dos Santos e Diego Hipólito, como alguns que a gente citou anteriormente. Mas hoje iremos falar sobre a ginástica acrobática. Vamos ver um pouco o histórico dessa ginástica? As origens da ginástica acrobática estão nas atividades circenses e de lazer no período da antiguidade, principalmente por gregos, romanos, chineses, egípcios. A questão é que a acrobacia foi desenvolvida no século VII devido à criação do circo. E as primeiras competições mundiais datam de 1973 e faz parte do programa dos Jogos Mundiais. O Corpo Administrativo Internacional, que é a Federação Internacional de Desportos Acrobáticos, a IFA, ela foi fundada em 1973 e foi fundida na Federação Internacional de Ginástica, a FIG, em 1991. Descrevendo um pouco mais sobre a ginástica acrobática, ela é um desporto bonito, dinâmico, espetacular para homens e para mulheres. O desporto, ele desenvolve coragem, força, coordenação, flexibilidade, habilidade de salto, destreza e entre outros. Já os acrobatas, em grupos de 2, 3 e 4, executam rotinas com as cabeças, mãos, pés dos seus parceiros. Então, está todo esse contato físico. E esse contato precisa estar muito bem harmonizado. E aí, com a natureza de trabalho em grupo, trabalhando em grupo, a acrobacia ensina a cada um de nós a cooperação, a cooperar uns com os outros. Por isso que ela é tão fantástica. Mas, olha só, nas provas acrobáticas, esse desporto, ele tem 5 divisões. Primeiramente, dupla mista, onde você percebe aí um homem e uma mulher. Você tem a dupla feminina. Você também vai ter a dupla masculina. Ainda, você encontra o grupo feminino, que é composto por 3 integrantes, e também o grupo masculino, com 4 integrantes. Quanto à composição das categorias nas duplas mistas, nos pares mistos, a base é o elemento masculino, no caso, o homem. E o volante é o elemento feminino, no caso, a mulher. Já nas duplas, tanto masculina quanto feminina, nestas duas, existe o volante e o base. O volante, ele executa os equilíbrios, os mortais. E o base, ele sustenta os equilíbrios e lançamentos do volante partindo de posições diferentes. Quanto ao trio feminino, existe o volante, o intermediário e o base. O volante executa os equilíbrios e os mortais. O intermediário sustenta o volante junto com a base e ajuda o base a lançar o volante nos mortais. Já no quarteto masculino, temos o volante, dois intermediários e um base. O volante, ele executa os equilíbrios e os mortais. Os intermediários, ele sustenta o volante junto com a base nos equilíbrios e nos lançamentos do volante e também pode ser o volante. Então, você já sabe, na ginástica acrobática, existem cinco divisões. A dupla mista, a dupla feminina, temos também a dupla masculina e grupos femininos com três integrantes e grupos masculinos com quatro integrantes. Se tratando um pouco mais sobre as principais regras da ginástica acrobática, as rotinas, elas são representadas em um tablado de 12 metros por 12 metros, tá? E acompanhadas por música e coreografia. As séries, elas são executadas dentro de, no máximo, 2 minutos e 30 segundos. Isso ajuda a enriquecer o movimento do corpo e cultura musical dos ginastas. Mas atenção, quando eu falo sobre rotina, rotina é uma sequência de movimentos e exercícios apresentados em um determinado espaço de tempo, como você pode ver aí nesse exemplar. Quanto ao que se pode identificar em uma apresentação de ginástica acrobática, são as figuras, os lançamentos e diagonais, entre outros movimentos realizados. O que diz respeito a figuras, são movimentos em que os ginastas sustentam o outro, formando aí, justamente, essa figura. E eles têm que permanecer em uma posição fixa por cerca de 4 segundos, aproximadamente. Já o lançamento, observe bem aí nessa figura, um dos ginastas, o volante, ele é lançado para o alto, por outro ginasta que estava fazendo a base. Mas atenção, os acrobatas em grupo devem executar 4 séries, uma de equilíbrio, uma dinâmica, uma combinada e uma de agilidade. As séries dinâmicas são mais ativas e com elementos de lançamento, com voos dos ginastas, como você pode ver aí nessa ilustração. Há também as séries de equilíbrio, elas valorizam o exercício estático, exercício parado e também de força. Há também os níveis de elite, que é o mais avançado, e a terceira série é uma combinação das duas anteriores, ou seja, dinâmica e equilíbrio. Quanto às provas de agilidade, estas consistem em praticar corretamente os exercícios com todas as características anteriores faladas aqui. Ok, então vamos lá, está na hora de colocar nosso corpo em ação. Vamos nos movimentar um pouco. Na aula passada, nós sugerimos para você fazer algumas atividades que são elementos básicos da ginástica, como, por exemplo, o salto grupado, a vela, o avião, a pirueta e também o giro. Mas, para a aula de hoje, fica aí a dica do tio Bira, o rolamento para frente. Você já consegue executar? Se não consegue, pede a ajuda de um adulto. Você também pode fazer o rolamento para trás, que também é um movimento de acrobacia. Posso te sugerir também um movimento chamado de roda, é um movimento acrobático, que muitos conhecem como estrelinha. Está aí, segue todo o exemplo da ilustração, para que você possa executar com perfeição. Ainda como sugestão, existe a parada de mãos, que é um movimento acrobático, a parada de cabeça e a ponte, como você pode ver aí nessa ilustração. E, por último, a composição dos pares, como você pode observar aí nessa figura, e também a composição de grupos, que aí já é um pouco mais complexo. Mas, acredito que dá para realizar uma orientação aí do seu professor. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje, ginástica acrobática. Espero que você tenha gostado. Agora é só praticar. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.